A gente precisa ter pessoas do nosso lado que nos coloquem os pés firmes no chão. Porque quando a gente não tem isso, naturalmente vai se perder. A gente precisa estar rodeado de pessoas de bem, positiva, para que quando isso aconteça você volte para o seu ciclo, volte a colocar os seus pés no chão. E eu tenho essa sorte, tive essa sorte, e que Deus me abençoe para eu continuar tendo essa sorte de estar rodeada por essas pessoas que sempre me trazem para a realidade, para que eu não me desvie do meu propósito, do meu caminho, do que eu tenho que fazer. E espero que com você seja assim, com você, que vocês tenham essas pessoas que lhes trazem, tragam de volta para a realidade. Assim como a minha irmã. Tomara que ela tenha pessoas assim também que faça isso por ela. Eu quero honrar a vida da minha irmã. Por que eu quero honrar a vida dela? Porque nós escrevemos 30 anos de história. E se hoje eu estou aqui contando, cantando, contando a minha história para o Brasil inteiro, é porque ela foi responsável por construir essa história ao meu lado. Nós duas juntas construímos isso. Aqui. E talvez na Terra, além da minha mãe, não exista ninguém que ame mais ela do que eu na vida. Ninguém. Ninguém. Não sei o que se passa no coração dela. Mas eu vou continuar ele honrando. Ele amando. Onde eu for. Porque você faz parte de tudo isso comigo. E aí? Eu vou continuar. Eu vou continuar.